Música Muito bem, muito bem, estamos de volta Espero que os senhores já se tenham calminha Porque os senhores estavam Tudo nervoso Você está em pé o que? Para dar burro no André aqui? Para bater no André? Aqui no Léo Baião, eu faço programa em pé Eu faço programa em pé O Léo Baião faz sentadinho Mas é problema do Léo Porque a voz do Jorginho não atrapalha a sua comunicação O negócio é o seguinte Cada um, o Baião tem o estilo dele Eu estou aqui substituindo Eu não estou aqui Eu não sou o titular do programa Quem é titular do programa é o Léo O Léo está gozando merecido das férias Para ficar um pouco em calminha também Porque ele também está nervoso, vocês dois aqui Não, o Léo não, o Léo é calminha Agora com as férias eu tenho certeza que ele vai Vai tomar uma cervejinha tranquilo E com certeza quando voltar, vai voltar calminha Aquilo que o André falou fora do ar aqui Sobre o Léo Baião é mentira O Léo é um cara bacana É a mesma coisa que você falou também É a mesma coisa que você falou também O Léo é bacana Deixa eu sentar aqui um pouquinho Eu sou Aqui não, pai O Léo Agora eu estou entendendo porque você faz sentado Porque dói as pernas Eu vou te falar Agora eu entendo o que é que o Léo Baião vai Dói a perna E eu estou mais velho, né Jorginho? Também não estou O Léo tem 30 e pouco O Léo tem 30 e poucos anos Poxa, ficou um minuto Eu já passei demais Você é mais velho que o Léo Baião Você não é mais velho do Jorginho, não Aí não, também você está pelando Exato que não Agora pelo menos uma coisa ele tem igual ao Léo Baião Pelo menos uma coisa é igual ao Léo Baião O celular dele é igualzinho ao Léo Baião Olha só Eu vou te processar Eu vou te processar Bullying Até o Edilson agora está começando a pegar no pé do meu celular Um pouquinho enranhado, né? É porque você derrubou ele Você esqueceu que você derrubou ele no programa do Carraro? Vocês vão se consertar, você vai pagar Pessoal, pode mandar mensagem A gente vai abraçando aqui todos os amigos aí do Semana Esporte Meu amigo Hélio do Barra da Esplanada O pessoal dos Brameiros do Barra da Esplanada também O meu amigo Gésio Português Está sempre ligadão na TV Semana Toda essa galera aí O meu amigo Mononocas também Que está sempre junto com a gente O Tremendão, que é grande amigo nosso do Barra da Esplanada O meu amigo Carola Que também sempre assiste a gente Minha amiga Tete Meu amigo Sebastião O pessoal do Derson lá do Santa Cruz O pessoal sempre ligadão na TV Semana Pessoal, claro que agora vai fazer mais sucesso Porque eu sou mais bonito que o Léo Mas aí quando o Léo chegar na minha idade Ele vai ficar feio Vai tocando a vida Pessoal, ontem também, né? Uma TV sul-americana Sim, ontem teve uma rodada, né? E a Chapecoense fez história, né? A Chapecoense eliminou o time do Paraguai O Libertar dos pênaltis Até assistiu a decisão dos pênaltis Realmente bateu cinco pênaltis E fez os cinco E o outro time errou o primeiro, né? Isso Então tem o material da Chapecoense aí, pessoal? Põe aí o material da Chapecoense Porque é um time brasileiro que já que ficou Vai pegar o River Plate Põe aí na tela Ah, só tem gol? Ah, tá, vamos comentar logo A Chapecoense, Carrado, no primeiro jogo, né? Foi lá no Paraguai e empatou em um a um E ontem o equipe do Libertar fez o primeiro gol, né? E a Chapecoense buscou empate O lance, né? É interessante foi que a Chapecoense No início do segundo tempo Teve um jogador expulso Uma expulsão até duvidosa Aí já os pênaltis já vêm É, e suportou todo, né? O segundo tempo um a um Levando o jogo para as penalidades Conseguiu fazer, né? Cinco gols Esse é o gol que o cidadão vai lá na tossida Igual você, Bichidinho, quando você joga lá É lá em cima na tossida Ele tem essa característica de bater na bola chapado devagar E ele no meio do caminho Parece que ele não sabia o que ele queria E tentou chapar a bola E a bola subiu E deu a classificação à Chapecoense Que é um fato inédito, né? Chapecoense é uma coisa fantástica, né? Você tem um time que sempre, historicamente, fica na segunda divisão E provavelmente esse ano Pode ser que eu esteja enganado Hoje está na zona, né? De rebaixamento, está não? Não, me parece que ela está fora da zona de rebaixamento É o time de Santa Catarina que não está Não, 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 senhor Ela está na zona Quem está fora é o Havaí, que está com 32 pontos Ah, é verdade, é verdade Parece que vocês que jogam, vêm para futebol É verdade O Bahí está fora, é Ô, meu Deus do céu Chapecoense está com 31 pontos E o Havaí está com 32 pontos É verdade O Zinho jogou, era para a zona É porque quando é o Léo Baião Que apresenta o programa Mas a gente tem aqui, né? Um relatório de tudo que vai acontecer Fica mais fácil para a gente Mas o Léo Baião Mas o Léo está em casa Isso aqui virou uma bagunça danada É o seguinte O Léo O Léo Porque o jogador foi comemorar a classificação O juiz chileno estava nervoso Esse jogador é reserva Quando terminou os pênaltis Todo o time da Chapecoense entrou para comemorar a classificação Deve ter falado alguma coisa no ouvido do juiz O juiz deu aquele... Só pode, porque comemorar também já virou a carta O Léo de bola você sabe, né, caralho? É santo, né? O Léo foi muito bom a classificação Mesmo porque o futebol de Santa Catarina, né? Que está um ano aí de ascensão Após a segunda divisão do Capitão Brasileiro É muito bom que motiva a cidade, a região do Léo E por outro lado é ruim Desgaste o time para o Capitão Brasileiro Quer dizer, vai cair mesmo Eu estou aqui quebrando o galho aqui no Semana Esporte Mas sou um assíduo telespectador Acompanho o esporte há muitos anos Já joguei um pouquinho em bola Não joguei muito não, mas joguei um pouquinho Eu e o Jorge Magalhães já jogamos com alguns times aqui da cidade Já jogamos com outro time grande Então, isso é história, né? Ficou no passado Meu amigo Santana lá do bairro Santa Cruz Que gosta muito do Carraro Não tem um boteco que ele não toma uma Que ele não leva um Diva Que aquele Serginho antigo, ponto direito do Atlético Me deu aqui no campo do Caratinga Mas ele não lembra que eu também Dei um Diva no chapéu lá No jogador do Atlético também Só lembra do Diva Ô Santana, ajuda aí, meu filho Não posso chegar no bar da tele Quero encontrar esse lance E conta na roda E fala alto Fala alto Mato, cara Santana, para de falar nessa altura toda, meu filho Santana, ajuda aí, meu filho Já que você já passou Você tem 30 anos no jogo já Eu continuo levando Ô Santana, só ele que lembra disso Meu Deus do céu Não fala no resultado do jogo Não, não fala Ficou dois a dois, né? O time com Reinaldo, Danival Anjo Nossa, o Timar É, o Timar É, não lembra disso não, né? Mas muito bem O Sr. Jorge Magalhães O Santa Catarina colocou quatro times na primeira divisão esse ano Acho eu, com todo o respeito que eu tenho com o pessoal do Santa Catarina É que os quatro vão cair Porque o Chapecoense começou, né? No campeonato até bem O Vasco não vai deixar os quatro Vai, não O Vasco vai crescer Esse jogo Havaí-Vasco Que está aqui domingo Esse jogo está no final de semana aí Não sei se é domingo ou se é sábado Porque eu não lembro o dia do jogo Mas esse jogo é vital para a pretensão dos dois E o Vasco está em ascensão O Havaí está Até que o Havaí andou ganhando um joguinho aí, né? Como o jogo é lá Esse jogo vai sair fumaça Porque é um jogo que nenhum dos dois pode perder Para o Vasco o empate é ruim Para o Bahia até que não é muito não Mas o Vasco é ruim o empate Eu espero que seja jogado bonitinho Já a Copa do Brasil, né? Deu o que todo mundo esperava Três paulistas na semifinal Com certeza vai ter um paulista na final Porque o São Paulo vai enfrentar o Santos Então terá um paulista na final da Copa do Brasil E pode até ter dois Porque o Fluminense joga contra o Palmeiras E o Palmeiras com o Marcelo Está mostrando que o Marcelo gosta de chegar Em final da Copa do Brasil Já chegou duas vezes com o Curitiba E pode chegar mais uma vez também Agora com o Palmeiras E o Marcelo está procurando nesse título Porque o Cruzeiro ganhou dois com o Cruzeiro Agora a Copa do Brasil Como ele já chegou duas vezes Pode querer chegar agora a ganhar Na verdade ele chegou quatro vezes, né Carrado? Pessoal, vamos colocar aí os gols aí De Havaí, de Figueirense e Santos Notem que o Santos ganhou de 3 a 2 E um joguinho que estava fácil Eu comecei a ver esse jogo Depois eu acabei dormindo Porque o joguinho estava E o Figueirense fez um gol Começou a multar em cima Ela está mostrando já os lances lá E mais a nossa companheira lá É um lançamento, né A equipe do Santos no primeiro momento Pensou em impedimento Mas não existia, né E o primeiro gol do Santos, né Desse, do Gabriel, né O primeiro gol do Santos foi no Gabriel E vem jogando muito futebol Um jovem atleta Que vem se destacando a cada rodada Não só da Copa do Brasil Mas também do Campeonato Brasileiro E o Santos sempre lançando Os jogadores da base Fazendo sucesso Uma partida da maior importância Porque no primeiro momento O Santos conseguiu fazer um resultado Muito bom Pensava-se que o Santos Possa administrar, né Porque tem um jogo também difícil No domingo Contra o Fluminense Pelo Campeonato Brasileiro E acabou num determinado momento Trouxe até uns lances de emoção Porque a equipe do Figueirense Conseguiu fazer E o segundo gol foi muito fácil, né Sim Muito fácil Esse cara subiu sozinho É Mas olha o três dedos Olha o três dedos com o Gabriel Esse cara quis cruzar a bola Ele levantou, tá lembrando Não quis bater Bateu três dedos nela Ele bateu de três dedos Na cabeça do primeiro gol Acho que o primeiro gol Ele quis cruzar Não, no primeiro Ele quis cruzar a bola Bateu na perna do goleiro E entrou, né Ele tentou cruzar a bola Terceiro gol Ali é o 3x1 Gol do Figueirense 2x1 2x1 Engrossou o jogo, né Mas aí o Santos fez um Na verdade, ontem Tanto o time do Figueirense Mas por parte do time do Figueirense Entrou um time misto em campo ontem Vendo as dificuldades Que está atravessando agora Na zona da confusão Toma gol de cabeça, né Esse time misto aí Passou um apertozinho no Santos Mas o Santos foi superior Ali o nosso Neto Berola, né Nós emprestamos para o Santos Foi lá e meteu Neto Berola A hora que o Neto Berola fez o gol E o Cadu falou como assim Pai, sabe quem fez o gol do Santos? Acabou, viu? Neto Berola Falei, não, não é possível Aí o Santos também está aí Só com uma coisa E o Santos também Toma o time misto também Sem o Lucas Lima É duro, hein? E sem outro atacante lá Que é o... O Santos entrou sem três titulares Mas não por opção, né Por necessidade Propar jogadores Jogadores lesionados Não, o Lucas Lima não está lesionado Foi poupado Não, o Lucas Lima não está lesionado Talvez não jogue contra o Fluminense Foi poupado Você já viu como é que as defesas Do time brasileiro Tomam gol de cabeça? Não tem praticamente um jogo Que você não vê um gol Gente, é a bola Quando eu jogava a bola Não é que eu jogava muito não Mas era a bola mais fácil De ser marcada O cara... O cara falando que eu dava porrada Eu nunca vi eu jogar O cara nem nascido Não era quando eu jogava Já está falando que eu era porreteiro Isso aí ele falou ali Aí eu calo É? Você cala, né, safado? Você teve de me defender? Mas a questão toda, Carrario É o seguinte Essa jogada que você está dizendo Ela é manjada Mas o jogador, né Ele fica... Ele marca a bola Esquece do adversário É por isso que tem sempre um sobrando Para fazer, né Para finalizar Você jogava a bola Oh, faz favor aqui O Carrario marcava na bola Não, não Ah, na bola É a perna do cara Era fácil Era fácil Vai cruzar Era só aqui, ó Isso Os caras não Os caras ficam marcando a bola Ficam olhando a bola E outra coisa, Carrario No futebol brasileiro de hoje Nos times de elite Você vê zagueiros de seleção Marcando por trás ou na frente Não existe isso Você marca, é de lado É o que o Carrario A bola sai Você sobe com ele Só você encostar o pão Você não sobe com ele Acabou Então não é difícil Não tem como Os caras marcam a bola O cara movimenta por trás O antigo doutor O antigo doutor Estão que me ensinou isso Carrario Olha para a bola não Olha para o cara Onde você sobe junto Marca a bola Acabou Só jogava 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 Eu não fazia parte da panela Mas é Ele não fazia parte não Ele era a tampa da panela A tampa da panela Então é o seguinte É verdade que o Jorginho Nunca foi aquele super jogador Mas é jogador Que você se entrava O time era bom Mas é verdade Eu não jogava nada Eu fico mais feliz Mas era jogar Eu fico feliz Chegava e falava assim Jorginho Aquele ponto ali O cara é bom jogador Você vai pegar ele Não vai deixar jogar Ele não achava Acabou E isso para o time era bom Antigamente o futebol Era diferente de hoje Então o Jorginho era aquele cara E outra coisa Sabia bater na bola Batia bonito Não era Como eu também não era Eles falavam que eu dava Umas porretadas Eu não dava Olha só jogava Jogava muito na bola Às vezes Às vezes errava a bola Pegava a bola Errava a bola Pegava a bola do joelho Da panturrilha Tem essas coisas Meu amigo Carlinho Do bairro Esplanada Que fala Pô, mas você dava pancada Não Naquela época não tinha Televisão para mostrar Hoje o cara Sopra para o sujeito Você já mostra a irmã Que o cara soprou Lá em Carlinho Do bairro Esplanada Eu quero cumprimentar O Carlinho O palmeirense Lá da praça Da estação Está sempre acompanhando a gente Um abraço para você Carlinho Dá para o amigo Obedeu Também que está lá do bairro Esplanada Fica sexto com a gente Ah, eu vou lembrar Um amigo nosso Que já salvou muito Nosso bicho Nosso amigo Toninho Toninho Caratinga Toninho Caratinga Já salvou muito Nosso bicho Quando a gente estava parando Ele estava subindo Do juvenil Interessante Como é que as categorias De base Preparava o jogador Para ele chegar no topo Futebol de Caratinga A gente tinha os campeonatos De juvenis De infantis De dente de leite Hoje não tem mais nada Aí você vê o futebol de Caratinga Eu nem vou mais em campo Porque os times são armados Dentro da competição O jogador vem dali Vem daqui Junta vai jogar A gente treinava Quarta, sexta Fazia física Terça e quinta E era tudo armador também Eu mexia com a oficina Mecânica O Jorginho tinha Botequim de mexidinho E a gente Arramava o tempinho Para fazer aquilo Que a gente gostava Mas hoje mudou tudo Infelizmente Pessoal vamos Vamos para o intervalo Porque nós vamos voltar Agora com as notícias do Galo No próximo bloco E o Jorge Magalhães Eu sou atleticano Mas sou democrático Você vê que aqui O Jorginho está até com ciúme Falando que eu defendo você Mas não É que aqui né O Léo deixa avacalhar Porque o Léo Já dizia Então pronto Pessoal vamos tomar uma aguinha E volta daqui a pouco Com o terceiro bloco Do programa Semana Esporte E a gente vai falar do Galo Tá certo? Rapidinho Tá certo seu Jorge Magalhães Meu grande zagueiro